Eu passo a palavra para o César, para ele mostrar agora quais são os nossos desafios e quais as melhorias que a gente está buscando nessa coleção que vai... A próxima coleção, a 5.1, que é um update da 5.0, e os trabalhos futuros para 2021, pós-pandemia. Contigo, César. Valeu, Pedrinho. Obrigado. Show de bola. E aqui é um bônus. Então, lembrando... De vez em quando eu tenho que lembrar que eu sou oceanógrafo, nos pediram há pouco tempo para mapear a PICUNS. A PICUNS nos mostrou um problema da necessidade de estabilizar a maré. Então, eu preciso criar coleções de dados Landsat em maré alta e em maré baixa. Isso já está em protótipo, primeira mão aqui para vocês. Um filho nascendo. Em contato com a Marinha, a qual eu agradeço de antemão, através do BNDO, Banco Nacional de Dados Oceanográficos, nós pedimos dados de maré pretéritas, até 1985. E o dado foi cordialmente cedido a nós. Um dado de maré, ele é assim, vem numa tábua de maré. Nós, então, ensinamos o computador a verificar o que é maré alta, o que é maré baixa, e separar as datas e momentos no tempo de alta e baixa. Com isso separado, eu faço o cruzamento comparativo entre o horário da maré de acordo com a Marinha e o horário da passagem Landsat naquela determinada órbita ponto. criando um mapa como esse. Para cada Landsat, eu tenho em branco o que eu chamo de ponto âncora da Landsat. É um ponto de referência costeiro em cada uma das Landsats que estão na zona costeira brasileira. A partir daí, eu posiciono onde está o local conhecido da maré, de acordo com a Marinha, e aí a gente faz uma diferença simples entre um e outro, entre a minha referência Landsat e o posicionamento conhecido de maré. Aquele dado de maré que estiver mais próximo da posição da minha Landsat empresta para a minha Landsat a condição de maré prevista pela marinha. Daí, então, eu separo maré baixa para um lado, maré alta para o outro, aplico redutores estatísticos e remoção de nuvens e sombras nas coleções individualizadas e a gente tem isso. Então, esse é o primeiro exemplo que vocês veem. É a região de Guamaré, Rio Grande do Norte, aqui em Maré Alta e aqui em Maré Baixa. Então, para quem trabalha com a parte de geomorfologia, especialmente com a região intertidal, entre marés, esses dados de maré baixa são essenciais para a evolução da capacidade de análise dos ambientes intramaré no Brasil. Então, esse é um outro desafio nosso, paralelo ao Mapiomas, que vai nos ajudar bastante nas próximas coleções. Basicamente, é isso. A bola está com você de volta, Ju. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.